Oi, oi, bem-vindo ao nosso canal, né? Tiago Confeiteiro e Clea Cake Aqui vamos decorar um bolinho de nutrição Aqui eu já venho com minha pré-camada, né? Pra evitar que aqueles faleirinhos venham se soltar do bolo Eu sempre passo, pessoal, nos meus bolos E também, pessoal, já venho com o meu chantilly verde Eu estou utilizando o verde folha da Fab Misturado com o verde menta da Fab também Aqui eu estou passando com a manga de confeitar O saco de confeitar Uma camada boa, pessoal Pra assim a gente vir espatulando Com a espátula de textura E dar aquela perfeição Aqui eu já venho ajeitando o topo do bolo Também já venho ajeitando com a minha espátula, né? E assim dá aquele charme, né? Lembrando, aqui é verde folha com verde menta Eu também já venho com a minha espátula Aqui eu estou utilizando a espátula da Arte em Bolo E venho ajeitando também a esquina, pessoal Deixando a esquina perfeita Pra assim a gente vir com o nosso glitter Vou estar utilizando o glitter da Fab Lembrando, o glitter é o verde, ó Dá aquela perfeição Pessoal, na hora de aplicar Lembre de virar o borrifador E lembrando que o glitter É sem álcool de cereal Ou bebidas Ó, que perfeição ficou esse bolo Tá vendo? Aqui eu já venho com a minha papelaria Pessoal, lembrando Quem gostou Se inscreva no canal Assine Aperte aí no sininho Pra que toda a vida que a gente postar Venha notificar vocês E aqui ficou o nosso resultado Curta Comente E compartilhe E se inscreva no canal 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 E se inscreva no canal